Ela vai falar sobre psicopatas, ela está lançando um livro sobre outro assunto que é sobre o autismo, Mundo Singular, Entenda o Autismo, Fontanar, a editora Fontanar, que é um livro super interessante, que realmente tem várias, muitas coisas que nem sabiam identificar como autismo hoje em dia, já sabe que tem inclusive diversas formas. O livro está aqui, que é Mundo Singular, Entenda o Autismo, mas hoje a nossa pauta é sobre um assunto também que tem aparecido demais nos noticiários sobre violência e etc., que é Mentes Perigosas, que é o livro anterior, Psicopata Mora ao Lado, também pela Fontanar, Ana Beatriz Barbosa Silva, venha para cá. E aí, você vai bem? Eu estou ótima, João. Está mesmo? Estou bem. Você já esteve no programa falando sobre transtorno de déficit de atenção e sobre TOC. É, nós falamos sobre todas as manias. TOC, aquelas coisas comuns a nós todos, né? Todo mundo se confessou, né? Oh, você esteve todo mundo. Todos. Agora vamos falar do psicopata. O psicopata já nasce assim? Já nasce com essa tendência, Jô. Porque uma coisa assim que a gente sempre tem uma ideia é que psicopatia é o nome da margem e muita dúvida. Porque psicopatia parece patia de patos, né? De doença da mente, da psique, que não é realidade. O termo psicopata, ele restringe as pessoas que têm um tipo de personalidade, isso que é importante, é uma maneira de ver e de ser, no qual o outro não representa nada. O outro é só um instrumento para ele obter diversão, status ou poder. E então, e realmente não tem, não causa o menor sentimento de culpa, qualquer coisa que ele faça que prejudique essa outra pessoa. Não. E uma das coisas que as pessoas confundem muito é assim, todo psicopata é um criminoso ou um matador. Não. A grande maioria não é. A grande maioria são pessoas ainda escrupulosas, pedófilos, políticos corruptos, contumazes, religiosos, né? Em pele de cordeiro, mas são grandes lobos. Quer dizer, a grande maioria está perto da gente. Mas eles acreditam que são cordeiros? Eles sabem fazer a cena muito bem, porque olha só, a psicopatia, eles são 100% razão, zero emoção. Eles nascem com a emoção, com o sistema límbico não funcionando. Então, o que que acontece? Eles não têm essa sensibilidade, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Se a gente for fazer uma comparação com música que eu gosto de fazer, seria assim, O psicopata, ele não entende a melodia, mas ele sabe a letra. Racionalmente, ele sabe exatamente o que tem que te dizer para te agradar, o que que ele tem que falar, mas ele não tem o sentimento. Acontece com ele o que acontece com vários autistas, que é o caso do autista Savan, de saber, o psicopata já nasce sabendo ou tendo uma tendência musical ou para números, alguma coisa assim ou não? Sim, ele já nasce com essa tendência perversidade, né? Por exemplo, uma criança, a gente não pode dizer que é um psicopata, por quê? Até 18 anos você não pode fechar esse diagnóstico. Aqui? Aqui no mundo. Na Inglaterra, não sei se... Na Inglaterra é 16... Tem crianças com 9, 8, 9 anos que são condenadas à prisão por fé? Mas por quê? Porque na Inglaterra tem uma coisa que a maioridade é determinada não pelo crime, pela idade, Sim, pela qualidade do crime. Por quê, Jô? Em alguns estados. Porque existem determinados crimes com tamanha perversidade, requinte de perversidade, que somente um psicopata poderia fazer. Que foi o caso na Inglaterra daqueles menininhos que roubaram... Aqueles menininhos... Aqueles monstrinhos que roubaram o bebê da mãe numa sorveteria e levaram para a trilha do trem para ver o trem passar. E eles chegaram exatamente na frente do juiz, lá se vê assim, a criança tem consciência do que fez, então ela é julgada pela gravidade. E eles disseram simplesmente, fizemos o que a gente queria ver como é que era um bebê explodir. Explodir. É, exatamente. E é assim que eles pensam realmente. Vamos falar, daqui a pouco vamos falar do filme, do livro que deu, que foi a origem do filme Kevin. Você deve ter visto, né? Precisamos falar sobre Kevin. Eu li o livro até quando eu estava preparando o livro. O livro é bem anterior. Agora, antes disso, há uma certa confusão. Eu mesmo já fiz essa confusão algumas vezes. Divido a livros em inglês em que separam o psicopata do sociopata. O sociopata sendo o assassino, o que só faz mal à sociedade. Não é, não é, essa caracterização não é correta. Não, Jô. Isso durante muito tempo. O que que acontecia? A gente teve uma grande influência no século passado, né? Não agora, da psicanálise. Dentro da psicanálise, tudo era derivado a uma criação, a uma educação. O próprio autismo sofreu esse preconceito. Mães ficavam apavoradas porque elas eram tidas como mães gélidas, geladas, e por isso que o filho ficava assim. A gente sabe que não. Já nasce com esse funcionamento. O psicopata é a mesma coisa. E durante o século passado, se via muito essa questão de tudo era o social. O homem nascia bom e a sociedade o distorcia e o tornava mal. Mas hoje, desde 2003, a gente já teve essa comprovação científica que o funcionamento do cérebro deles é diferente, nesse sentido de não ter a emoção funcionando. Então, não cabe mais hoje o termo sociopata. Nem psicossociopata, não, né? O psicossociopata... A pergunta é só para diferenciar o... Porque, como você disse, tem psicopatas que podem ser grandes políticos, grandes líderes, etc. e tal. Pode. E tem o que é exclusivamente assassino. Mas o que a gente faz hoje? A gente faz o psicopata leve, moderado e grave. O grave estaria dentro desses que abrangem, em geral, os serial killers. Que, graças a Deus, é minoria. Eles são de uma tamanha indiferença com o outro, que não basta... O prazer deles é ver o outro sofrendo. Exatamente. Houve um mapeamento do cérebro já. Houve uma pesquisa, inclusive, feita por dois cientistas brasileiros, que em 2001 ganharam um prêmio nos Estados Unidos, justamente comprovando essa diferença no funcionamento, no qual eles ligavam o cérebro a uma série de imagens. E essas imagens eram as mais divertas, assim, pôr do sol no arpoador, uma música clássica, uma criança sendo estuprada, um bicho comendo o outro. Eu alternava essas cenas. Em pessoas que não eram psicopatas, o que se via é que o funcionamento dessa parte da emoção, quando se deparava com cenas agressivas e perversas, ela... A amígdala, né? Ela entrava em ebulição, realmente, né? A amígdala cerebral, tá, gente? Porque não é a amígdala de garganta, é dentro do cérebro. Senão era só extrair. É, é, exatamente. Então, essa área, ela pulsava, ela ficava fluorescente dentro do exame. Enquanto os psicopatas tanto faziam a imagem agressiva como a outra, aquilo era indiferente. E que também foi muito bom esse teste, Jô, além de comprovar, tirou uma outra coisa. Por exemplo, detector de mentira. Não serve pra nada pra psicopata. É, claro. Só serve pra gente. Por exemplo, qualquer pessoa que esteja estressada, ou que esteja nervosa, ou que vai falar uma mentira diplomática, ela começa a suar, ela tem tacardia, são sinais de nervosismo. O detector de mentira, ele pega exatamente esses sinais da pele que sua mais, do batimento que acelera. Então, qualquer pessoa de bem, pode botar a mão ali e sinalizar que está mentindo. O psicopata, pelo contrário. Ele é capaz de contar pra você a maior mentira, dizer assim, não, não tive lá, nunca fui, não sei do que está falando, sem alterar um batimento cardíaco. Agora, por exemplo, o Hitler, sem sombra de dúvidas, é um psicopata. Os outros da mesma gangue, também... Você está falando de ditadores. Não, além dos ditadores, estou falando Hitler, Goebbels, Goering, Himmler, são todos psicopatas. Não há dúvida. Eles se atraem? Porque eu acho que é espantoso isso. Eu diria que eles não se atraem, eles se colaboram muito. O mal é muito unido, você já notou isso? Einstein dizia uma coisa, eu acho fantástico, que o problema do mundo não é tanto a quantidade de pessoas mais que existe, mas é que a grande maioria do bem não faz nada por isso, contra isso. Se você pegar, você vê toda hora marginais tentando fazer grupos pra resgatar outros colegas. Ninguém aqui faz um grupinho pra proteger uma mulher que está apanhando no marido. Então, eu costumo dizer, a maioria, eu sou uma pessoa extremamente otimista, as pessoas, por eu ter escrito esse livro, mas, pelo contrário, esse livro foi escrito não para os psicopatas, porque não tem tratamento até hoje. Esse livro foi escrito pra 96% das pessoas que são vítimas dos psicopatas. Talvez tenha o livro mais generoso que eu fiz. Eu queria mostrar uma cena do Kevin, do filme, que é baseada numa história real, não é? Sim, sim. Vamos ver aquela cena da mãe tentando se comunicar com ele, e o ator que faz o menino é assombroso, né? Vamos ver, por favor. O olhar dele. O olhar dele. O olhar dele. O olhar dele. É uma... é... é apavorante o filme. Não, eu fiquei até muito preocupada com essa criança. Com a que faz o... O pai, eu achei muito demais. Mas é que criança é sempre um ótimo ator, né? Quer dizer, se é bem conduzida. Se é bem dirigida. E o que continua aqui no filme é que, de repente, ele já com essa idade ou mais... Ele continua fazendo cocô nas calças, na fralda. Para implicar com a mãe, para ver o sofrimento da mãe. É uma coisa brutal e termina, ele vai para o colégio e com arco e flecha mata um monte de gente e morre. Não, mata o pai, a irmã e depois vai para o colégio. Porque os pais estavam... o pai começou a achar que a mãe implicava com ele. E a mãe sempre sentindo uma coisa diferente, um sadismo. Quando nasce a irmã, né? Que no livro é Marta e no filme é Cleia. Quando nasce, ela vê a diferença. Como a outra menina é meiga. Aí que ela vê que existe uma grande diferença. E como irmão, maltrata ela. Como maltrata. E ele, na frente do pai, ele era todo fofo para implicar com a mãe. Então, chega uma hora que o pai fala, olha, não dá mais, vamos nos separar, porque você não sabe ser mãe desse menino, eu vou ficar com as crianças. E outra coisa, eu falei que ele se mata? Não, ele vai preso. Ele vai preso. E ele vai em glória, né? Porque ele faz uma postura de quem vai... um grande astro que vai para um show. E por sinal, é um rapaz lindo. É, quando ele cresce, é lindo, lindo. Tem um trecho aí? Olha como ele sai. Olha só. Todo psicopata é egocêntrico, né? É megalomaníaco. Olha só. Isso é depois que ele matou as pessoas lá dentro. Depois, ele se rende e ele vai entrar no carro com uma cara... As pessoas horrorizadas. Exatamente. Presta atenção no olhar. Vê se dá para ir até o... É. Também esse rapaz é um ator fantástico. Maravilhoso. Olha como ele vai olhar para a mãe. Olha lá. Essa cena, quando ele entra no carro, é fantástico. O olhar dele. É, é. Olha só. Como ele diz. Destruir a tua vida. Nossa. É o sadismo. Agora, tem uma certa idade, porque a criança é, graças a Deus, saudavelmente rebelde. Sim, sim. E quando chega na adolescência, essa rebeldia aumenta, às vezes. Fica difícil de diferenciar nessa hora o psicopata e o não psicopata? Não é difícil, Jô. Se a gente, por exemplo, o psicopatia, eu costumo dizer que é um livro. Você tem que ver o livro da vida da pessoa desde a primeira página. Porque essa criança que na adolescência se torna um rebelde perverso, certamente, ali, entre 5, 7 anos, entre 5, 10 anos, ele já mostrava sinais. Que é maltrato de bichos. Por exemplo, isso que o Fiuk falou aqui de brincar com o bichinho, ele certamente mataria, porque teria uma curiosidade mórbida de... Sobre a morte. Não, de ver as vísceras. É uma coisa... Você lembra daquele Chico Picadinho? Isso é um caso que eu botei no livro. Ele tinha o prazer de tirar, de desviscerar, de extirpar, de fazer uma coisa muito grave. Agora, o que que você... Você tem que fazer uma pergunta bem louca e bem de leigo. Tem tratamento, essa doença, essa moléstia? A psicopatia pura, genuína, não. Mas é aquilo que eu falei. Porque aí, nessa pergunta, é claro que as pessoas já me perguntam automaticamente. Ah, então você é a favor da pena de morte? Não, não sou. Porque eu não sei... Por exemplo, Parkinson, doença de Parkinson. A gente conseguiu um grande progresso instalando microchips que fazem o funcionamento dos núcleos da base. Quem sabe, em pouco tempo, a gente não consiga uma tecnologia que faça esse sistema límbico começar a funcionar. Agora, que com certeza a gente tem que separar o preso psicopata do não psicopata, isso sim. 25% do sistema carcerário é psicopata. 75% não. O que significa separar os criminosos psicopatas dos não psicopatas? Significa, literalmente, separar os recuperáveis dos não recuperáveis. E qual é a porcentagem maior? Entre homens ou mulheres ou é a mesma coisa? Na realidade, a literatura fala de três para um, mulheres. Três homens para cada mulher. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que até hoje a gente ainda está implementando o conceito certinho da psicopatia com as últimas descobertas que datam deste século, nem do século passado. A ciência tem pouco tempo que isso ficou muito claro, como é que as coisas funcionavam. Eu acredito que a mulher tem um jeito mais dissimulado de exercer a maldade. Pode ser, é. Eu acho, porque o homem tem uma maldade, uma perversidade mais explícita. Mas existem mulheres extremamente mais. É verdade. Eu vou abrir perguntas para a plateia, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Alguém tem? O Fiuk, por exemplo. Olha aí, já levou. Diga lá. O psicopata, ele chora com facilidade ou ele não chora? Ou ele... Falando da emoção que você tocou no ponto da emoção, como que ele demonstra emoção para convencer o... Isso é uma loucura, né? É uma loucura, porque olha só, uma coisa que é... Ele finge uma emoção, é isso? Ele finge muito bem. Ele finge como ninguém, essa é a minha... Ele finge como ninguém. Ele finge melhor que quem não... Melhor que quem se emociona, né? Ele consegue se emocionar mais sem sentir nada. Ele tem dificuldade de chorar esse choro natural, por exemplo. Ah, tem dificuldade de chorar, tá. A gente costuma dizer que é lágrima de crocodilo. É isso que eu queria saber. Né? Porque na realidade, quando ele tem que chorar, ele faz muito mais aquele treinamento de puxar, encher a lágrima. Não tem aquele negócio de escorrer lágrima, não tem sentimento... Não é que a gente está vendo comercial, um filme, aquilo... Isso não. Não, né? Era isso aí, então, tá? Só para ficar mais fácil, né? É, é... Eu quero saber que fim levou aquele seu periquitinho, aquele seu... Pô, eu juro, então. Tomara que nem um psicopata tenha pego, né? Tomara. Mas eu acho que só... Não, é pregada, abriu. É, pregada, abriu um negócio... Pô, é uma mancada. Mas enfim... Vamos pesquisar a entregada. Vamos pesquisar. Não, e também... E saber se não é uma desculpa que ele inventou. É, a janela estava aberta. Não, 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 não. Claro que não. Ah, pois não. Então o rapaz levantou o braço ali, você mesmo. É. Que ela falou que o psicopata seria uma espécie... Não sei se eu interpretei da maneira correta. Pode falar. Seria um erro genético. E ela falou também que eles não têm recurso, né? Na cadeia. Eu queria saber qual o destino, então, que eles teriam, já que ela é contra a pena de morte. Simples. Isso aí não sou eu, não. Eu não quero, não. Eu estou trazendo... Eu tenho o papel de trazer as informações científicas. É... Na Inglaterra, nos Estados Unidos e alguns estados, na Austrália, no Canadá, se aplica uma coisa chamada escala de Herr, que é um cara que estudou profundamente os psicopatas no sistema penitenciário, criou uma tabela que separa, faz essa separação, uma coisa muito bem feita, realmente totalmente confiável. A partir desse momento, o que se faz? A gente separa os presos não psicopatas dos psicopatas, tá? E aí você faz ou prisão perpétua dependendo da gravidade, no caso de um serial killer, não tem o que se discutir, né? Esse matador, quanto mais. E você também... Na Inglaterra, eles ficam isolados. Em uma cela que, de um lado, só entra comida, de outro, pega sol. E o mais incrível, porque qualquer uma pessoa que não fosse psicopata, a gente... Quando a gente perde esse contato com o outro, nós que somos humanos, a gente adoece, deprime e morre. Literalmente, pra gente, assim, um homem viver sozinho, sem contato com nada, é impossível. Esses psicopatas, eles conseguem pedir material pra estudar, se tornam grandes exímios, pessoas que sabem o código penal direitinho, acabam se tornando seus melhores advogados. E tem uma outra coisa, gente, comportamento bom. Todo psicopata vai ter o comportamento excelente, porque ele sabe que, se não tiver, ele não ganha a progressão de pena. Então, comportamento bom, não quer dizer nada, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele é 100% razão. Então, significa que ele não tem nenhum erro de inteligência. Muito pelo contrário. Bom, eu comecei aqui com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco, sempre brilhante. Daqui a pouco a gente volta.